This is the secret to our success, you training all day every day. Tenho que me manter bem, meu controle de bola tem que ser perfeito pra poder te acompanhar. Think you can do it faster than me? Você sabe que eu consigo. Claro que eu consigo. Steaks? Um jantar. Mexicano. Tanto faz, quem vai pagar é você. Ei, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso The Journey com o Alex Hunter e também com o Danny Williams. Dessa vez a gente já deixou a parte do Danny pra trás, agora a gente só tá focado no Alex Hunter. E hoje tem final da Copa Pocal, final da Copa Alemã. E você que tá aí assistindo no canal do YouTube, saiba também que a gente tá fazendo isso aqui ao vivo com esse chat maravilhoso que tá aqui do nosso lado. Então, ó, é só você vir pra live igual o Geralt tá comentando aqui, ó. Todo mundo aqui, ninguém desse chat é calvo. Porque aqui no chat não existe calvície. Aqui no chat não existe feiura. Pô, aqui todo mundo é, né? Fique padrão 10 barra 10, tá, tiozão? Então se você quer fazer parte da Família Pro, link tá aqui na descrição. Acesse aí, comece a seguir a gente live todos os dias às 15 horas aqui na nossa twitch.tv barra muproa. Tá bom? Então vamos seguir a carreira aqui, rapaziada. Vamos que vamos. Porque então a gente está em segundo classificado aqui da Bundesliga com 69. O primeiro colocado é o Borussia com 70. A gente pode ser campeão, podemos. Só que, no mais, eu quero ser campeão da Pocal, tá? Antes da gente ir pra Pocal, a gente tem, então, o jogo da Bundesliga. Esse jogo a gente precisa vencer. Se a gente vencer e o Dortmund tropeçar com um empate ou uma derrota, a gente é o novo líder da Bundesliga. E aí que tá. A gente tem que ser o novo líder. Então vamos que vamos. É hora de Griezmann e Hunter no ataque. E a gente dá show no jogo de hoje, velho. Bora lá. Vamos lá. Tá valendo o jogo. Tá valendo a bola. Valendo a liderança, não podemos cruplicar, velho. Bora lá. Isso, ó. Ó, ó. Griezmann. Hunter. Pênalti. Eu falei. Eu falei. Eu falei, só que pra mim achei que era pênalti. Pô, pra mim achei que era pênalti aí, mas tudo bem. Vem, 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 vem. Gol! Gol da jogada ensaiada. Já no começo é gol dele. Ó, posicionamento recebeu, ó. Rapidinho, ó. Toma. No canto, embaixo. Tranquilo. Tranquilo pro Hunter. Tamo na frente. Vamos lá. Vamos lá. Tiago. Que passe. Que passe. Tamou. Aqui atrás. Devolvi. Aqui Ribeiro. Boa bola. Não. Olha que partida bem colocada. Bem colocada lá no meio da arquibancada. Não ajeitou o corpo antes de bater na bola e o resultado só podia ser esse mesmo. Boa bola. O Ghibli. Boa jogada. Olha o Hunter aí com velocidade. Vem agressivo. Já pintou o primeiro. Que bolinha aberta do Ribeiro. Tô aqui atrás, Ribeiro. Tô aqui atrás, Ribeiro. Boa bola. Olha ele. Foi pra cima. Boa bola. E o gol. O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? Ai, papai. Que golaço de Alex Hunter. Olha lá. Mais um gol dele. Boa. Joga muita bola, mano. Esse cara joga muita bola. Não tem jeito. 40 minutos. Toma. Receba, garai. Vamos ficar de olho nesse ataque. Tem uma mulher de malandro. Nossa, que golaço de Goretzka, velho. E guardou. É, os caras... Existe o mundo. Se a gente empatar, não tem liderança, não. Vamos tomar cuidado. Bora. Tem jogo, Caio. Tem jogo. Tem jogo. Que reação. E mudou o momento psicológico deles agora. Goretzka. E ele se manda pro ataque com a bola. Ai, 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 ai. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Bora. Olha o Hunter aí. Com velocidade, com agressividade. Ele é monstro. Foi pra cima nas skills. Bola boa. Ah, Vidal. Você tá maluco, velho. Vai pro Flamengo de uma vez, pô. Tá maluco. Vidal. Ó. Que visão de jogo. Que bolaça. Ah, mano. Vamos fazer, cara. Os nossos companheiros de equipe são muito ruins, cara. Olha a bola que eu mandei pro Ribeirinho. Tem que pelo menos chutar. Chutar pelo menos tem que lima. Nossa. Neuer! O time do Bayern quer entregar. O Neuer não deixou. O Neuer não deixou. Com as pontas do dedo. Manuel Neuer. Sai daí. Bora. A defesa tirou de lá. Hunter ganhou. Hunter ganhou. Hunter ganhou. Tá sem goleiro. 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 Gol, gol, gol. Tricky deles. O Neuer vai seguir música no Fantástico caiu. Tá maluco, cara. Fazer erro. Nada, pô. Nada. Entrei com bola e tudo, velho. Eu entrei com bola e tudo, irmão. Olha lá. Quase errei. Quase. Pior que foi. Nossa, pior que eu quase errei mesmo. Nossa. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso, cara. Ninguém fala sobre isso. Vamos. E daí o último apito do árbitro terminou o jogo. Bora, 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 bora. Mostrou toda a sua categoria no jogo de hoje. Sem dificuldade. Pra mim, muito bem. Ficou com tanta moral que até levou a bola do jogo pra casa. O cara é brabo, ele é brabo, ele é brabo. Jogou muita bola, Alex Hunter. Nota 9.8. Vamos que vamos. Temos mais uma habilidade pra gente acabar colocando. Eu não vou colocar porque a gente precisa de três habilidades pra gente aumentar nosso passe curto. Então vamos ter que segurar um pouquinho aí, velho. Ó, temos novas roupas também. Eu não vou colocar aqui não, mas deixa eu mostrar pra vocês. Temos essa aqui nova, essa aqui também. No visual, temos um cabelo novo? Temos. Estiloso, tá? Será que botamos? Pior que esse cabelo é massa, velho. Pior que esse cabelo tá fera, mano. Não? Não? O chat tá falando que não. Chat sim ou não, hein? Então vocês estão vendo aqui, galera. Geralt tá falando não. Vamos manter o que a gente tá agora, então, velho. Não vai ter jeito, velho. Já em chuteiras, nós temos sete novas chuteiras. Pô, eu queria algumas chuteiras mais, tipo, diferentes. Ó, essa vermelha fica legalzinha, hein? Vou lançar ela, vou lançar ela, vou lançar ela. Pronto. E aí, bora lá. Você também, mano? Eu acho que nós dois devemos estar em problema. Eu não fiz nada, velho. Vocês dois não fazem ideia de como eu fico feliz por vocês se darem tão bem dentro e fora de campo também. Com esse cara aqui, Dino? É sempre um prazer. Sim, Alex has been very privileged to play alongside me. Olha, mano, eu acho que a felicidade é toda sua. Sabe? Eu tenho pena das defesas que vão encarar vocês até o final dessa temporada. Continuem assim. Tá mandando bem. O professor chamou, pensei que era problema. Não, é a solução, pai. Ousburg, estamos a... Olha só. Ei, 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 ei. Calma aí. Borussia Dortmund já jogou 32 jogos. A gente tá com um jogo a menos. Então, 72 para 74. Se a gente vencer, a gente é o novo líder da competição. Vamos, cara. Bora. Se vencer, a liderança é nossa. Então, bora, Hunter e Griezmann. Vamos que vamos. Ainda tem um super desafio que o chat lançou aqui pra mim. O desafio é a gente conseguir fazer um hat-trick com o Hunter de novo nesse jogo. Se eu fizer, vou ganhar os beats aqui do chat. Então, vamos que vamos. E aí, pessoal, tudo bem? Eu e Caio Ribeiro estamos aqui sequinhos no conforto da cabine climatizada do FIFA. Mas o pessoal vai jogar na chuva. E o time que se adaptar mais rápido... Bora lá. Vou rolar a bola. Vamos para o jogo. E bora. Boa. É agora, Hunter. Primeiro gol é agora. Deixa o cara vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa eles virem. Não! O cara chegou no corpo. Boa, GBR. Nossa, seria um golaço. Seria um golaço. Ah, vamos. Vamos lá, vamos lá. Boa laça, boa laça. Vou ficar aqui atrás. Robin, toca aqui atrás. Boa jogada. Lá vem o homem. Que giro! Que golaço! Goal! Goal! Que golaço de Hunter! Não tem jeito. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é o investimento milionário. Olha aí. Que giro, mano. Que canhota. Que gaveta, velho. Achou lá. É só colocar, pai. Colocou na gaveta. Já era, meu parceiro. Vamos. Agora o Bayern tá ganhando. Foi aqui na Allianz Arena a final do Europeu de Clubes em 2012. Chelsea e Bayern de Munique. O Bayern teve a chance. Boa, caramba. Que bolinha. Ó. Daí! Na trave! Não acredito, não acredito, não acredito. Vem, Vidal. Joga pra minha canhota. Vamos. Isso. Toma, pico! Ah, cara. Ajuda eu. Ajuda eu, cara. Por favor. Não? Não! Noyer! Tira! Tira! Meu canico! Nossa, a gente levou esse gol, cara. A gente tava muito ferrado. Nossa, deu falta pra eles ainda. O Griezmann nem fez nada. O Griezmann recebeu o contato. Parou, mano. Que mentira! Tói ele. A defesa acabou perdendo o lance. Ainda bem que o goleiro tava ligado. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Vem. Bora, contra-ataque agora. Tá aí o Hunter. Bora. Pelo drible. Boa jogada. Isso. Passei. O Bayern sabe o que faz. A jogada vai tá indo. Aqui atrás. Boa, Lua. Boa. Não. Tá bom. Vencemos. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Somos líderes. Somos líderes. Somos líderes. Não recebi os beats do chat. Mas tá bom. Vencemos. Vamos focar nos três pontos. Ah, nossa, mano. Não conseguimos jogar bem, velho. Não jogamos bem. Mas a liderança veio. Olha o que importa. Uh! É? Tá bom. Tá bom. Senhoras e senhores, é o seguinte, hein? Líder. 75, Borussia 74. A gente tem vantagem agora contra o Walden Bremen. A gente precisa manter essa vantagem. E é por isso que a gente vai pra cima dos caras. Com tudo no jogo de hoje. Vamos que vamos, Hunter. Opa! Aqui quem fala é o Thiago Leifert. E ao meu lado tá o Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Vai ser muito legal. Tá com você em mais uma transmissão. Olha a bola. A bola tá rolando. A bola tá rolando. Rola a bola. A bola tá rolando. Rola a bola. Rola a bola. Tá rolando. Rola a bola. Rola. Rola. Rola a bola. Rola a bola. O que tá aí a escalação do time da casa? A bola tá rolando. Bora. O Vidal Zito. Olha aí. Olha aí que aula de ataque. Iberri para o homem, que batida Nossa Ai Que golaço É esse Nossa Cara Tá maluco Olha a puxadinha que ele mandou agora Toma Um corte para trás Sequíssimo E um golaço Para ficar na frente Toma Olha a bolaça Robin Na tranquilidade agora Vidal Pega no meu Vamos lá Aqui Deixa o pai jogar Nossa Vai Boa jogada Boa jogada Vamos lá Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Meu golaço Bateu Colocar dentro Aí é golaço dos caras Aí complicou na sua vida Que lindo gol Eu tô jogando muito Roma estrelado Tô apertando o estádio toda hora E a perna não é só pra subir no ônibus não Caio Belo gol Belo gol Todo mundo sabe que ele bate melhor com a outra mesmo Thiago Acho que ele acabou surpreendendo o goleiro Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Primeiro tempo acabou Dá pra melhorar Pra mulher Dá pra melhorar Precisamos de mais dois golzinhos no segundo tempo Tudo preparado para o segundo tempo? Então bola rolando Vacilaram Vacilaram Olha o Hunter aí Linda jogada dele Alex Hunter Passei a caneta Eu mandei chutar Chuta Ah mano O que é isso Outro passe certo Tá com uma média boa Agora ó Pra quem fala que eu não toco a bola Que bolasso que eu mandei no Robin Aqui Robin Meu Deus Era só eu tava aqui Eu tava aqui Era só tocar em mim Que eu fazia essa bola Ninguém quer tocar pra mim Recuou pra receber a bola Não quis ficar esperando na área não A lava Bora 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 Tem opções pra jogada Vai Meu Deus Meu Deus Não acredito cara Meu caneco cara O que você fez cara Agora 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 Pênalti Ah cara Como esse dele não foi pênalti mano Como que ele não foi pênalti mano Técnico do Bayern de Munique Vai mexer no time Ah olha esse domínio Que mentira Por hoje é isso Terminou o jogo Acabou o campeonato A gente não foi campeão O que aconteceu Posse de bola Tá na moda Tá de sacanagem Cara Quantos gols o Rumors Sei lá mano O time perdeu muito gol Não significa nada E faltou um pouco mais de poder de definição Para as duas equipes Tá bom Beleza Que coisa hein Que coisa hein Faltou realmente futebol pra nós Faltou pro time inteiro O time pegou Perdeu muito gol Novamente só um golzinho Novamente um a um E o time do Borussia Agora está um ponto de vantagem Novamente essa troca de liderança Aconteceu velho Seguinte Você aí não quer perder os próximos episódios Segue a gente na Twitch O link tá aqui na descrição Tá aparecendo aqui na tela também Twitch.me barra mupro Segue nós aí Um beijo Um abraço Fique com Deus E até o próximo episódio É nóis Valeu Vamo junto Tchau